A corrida começou devagar, pegou velocidade, e como o gramado estava escorregadio, ele abriu mais o pé de apoio e não chutou com força empregada nos treinamentos. Mesmo assim, a bola explodiu num chute forte, seco, no meio do gol. Palmeiras era campeão da Copa do Brasil pela terceira vez. Palmeiras era campeão da Copa do Brasil pela terceira vez.